Você sabia que a pessoa, nós, percebemos na outra pessoa se ela tá com o libido em alta? Vocês não percebem? Com cara de tesão? Sim. Do nada, não. Percebe ou não? Sim. Aqui eu sei quem é. Quem? Ah, não, né? Mas tá com a libido lá em cima, entendeu? Então, assim, e quando a pessoa tá com a libido embaixo... Nossa, eu não consigo. Já sei. Já? Já? Não precisa. A gente sabe quando a pessoa tá com a libidão. Voltando ao leão. Gente, não consigo saber, não. Não? Não mesmo? Leitura corporal. Ó, pra começar, não vai estar com a perna cruzada. Ela não tá. As duas aqui. Já estão dispostas. Cruzou a perna, fechamento. Quando você não quer bater papo com ninguém, você fecha a perna, velho. Elas já estão disponíveis. Leitura corporal. Vamos falar sobre isso aqui, Fábio? Boa. Umas dicas da gente entender como é leitura corporal. Vamos fazer. Não é o máximo? Maravilhoso. 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 Para que eu volto pro leão. Você vai numa festa. Repara, vocês, meninas. Você tá conversando com um cara. Vocês estão em pé. Presta atenção. Você tá aqui e ele tá aqui também. Se ele tiver só com o pé pra lá, é que ele quer fugir de você. Ele tem que estar com os dois pés na tua direção. Se ele só botar o pé, você já sabe. O cara não quer você. Se tiver com o braço cruzado, fala. Não me enche. Como o cara que usa barba, ele não quer mostrar quem ele é. É o jeito de se esconder. Eu acho que não. Não me enche o saco. Vai cobrir. Pega uns caras de barba e cutuca pra bater papo. Vou te olhar feio. Fazer o teste? Faz o teste. Vem aqui, Di. Vem. Vamos fazer esse teste. Não, a barba é a make do homem, né? É. Não, mas eles querem se ficar quietos. Me enche. Eu tô atrás da minha barba. Hã? Hã? Vai que eles escutam isso e pensavam tirar a barba pra fazer o amor? É. Vai que os homens escutam isso e aí vão tirar a barba. Problema deles, né? Não, mas tem uns que ficam com feio. Nossa, como o homem é feio sem barba, né? É o sutiã dele, né? Segura, né? Dá um up, né? Dá um up, igual o sutiã pra nós. Ah, meu marido é lindo, ele não tem... Não tem barba? É verdade, não nasce, né? O Fábio também, coitadinho, tá ralo o negócio. Mas, poxa, o que é a barba? É um símbolo masculino. Mulher tem visão com barba, poxa. É óbvio. É um passo a frente. É lógico, o cara tá com pelo. Você quer os pelos. É lógico, gente. Não, não. Vocês entenderam o que eu falei? Vocês entenderam? É leitura corporal. Manda depilar o peito. Vamos ver se vocês gostam. Meu tempo? Sim, eu gosto. Ninguém gostava. Nossos tempo, não. Do quê? De depilar o peito? Homem. De depilado, né? Macho todo depilado. Nossa, pelo Deus me livre. Então mudou o tempo. Mas a masculinidade do homem é o pelo, gente. Para. Para. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.